Olá, amigos! Estou aqui ao lado de Anderson Rodrigues, que vai participar de um quadro, de uma promoção da TV Aracu, e ele vai falar as duas importâncias em segurança dentro do trânsito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que você acha muito importante na segurança no trânsito. Boa noite, Liz, e quero te perguntar também da TV Aracu. Me chamo Anderson Rodrigues, morador do subúrbio ferroviário de Coros. Tudo que envolve trânsito são importantes, mas, na minha opinião, os radares e testes de alcoolonia são importantes e indispensáveis no trânsito. É bom lembrar que Salvador está entre as seis capitais brasileiras que conseguiu reduzir os números de acidentes no trânsito devido a radares e os batômetros. Não, 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 não.